Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, mais uma vez nós vamos aos nossos tutoriais, aos nossos trabalhos. E no meu último vídeo, eu fiz esta peça, uma máscara com um lenço ou com uma bandana, como vocês preferirem. Essa versão que eu fiz nesse tecido, ela ficou super despojada. Seguindo este mesmo, essa mesma linha e a mesma modelagem que eu fiz para esta peça, eu criei uma outra peça que nós vamos utilizar esta mesma modelagem. Portanto, eu vou deixar aqui em cima o link desta máscara lenço, onde vocês vão encontrar o passo a passo de como produzir esta modelagem aqui. Então, eu já vou direto para a peça que será executada agora. É uma versão um pouco mais, vamos dizer, mais estilosa. Como o inverno já está chegando, e aqui no estado de São Paulo, as temperaturas já começaram a cair, e muita gente já está voltando ao trabalho. Eu fiz, então, uma peça pensando na minha filha, que ela, assim como eu, sempre gostou de um chale, de um pano amarrado no pescoço, para aquecer, porque sai muito cedo de casa, enfim. Então, hoje, nós vamos utilizar um chale desses, olha, comprado pronto, tá? Ele tem um tecido, é, trabalhado. Ele é verdadeiramente um chale desses, que a gente já compra ele prontinho. Ele tem até uma franja, enfim. Como eu optei por um preto, eu vou fazer a nossa máscara também em um tecido preto, tá? Então, eu vou deixar o chale aqui de lado, e vou riscar quatro vezes esta modelagem no meu tecido preto, que foi o que eu escolhi. Bem, eu já cortei quatro vezes no meu tecido escolhido. Eu vou fazer essa peça totalmente preta. Então, está aqui, olha, duas, e mais duas vezes. Cortei, então, quatro vezes no tecido preto. Vamos precisar, também, de um ajuste nasal. Esse é aquele que a gente compra pra fechar embalagens, tá? Então, é muito fácil de encontrar. Este aqui, eu comprei, comprei na Calunga, na seção de onde vende embalagens para festim. Vamos precisar, também, do elástico. Eu cortei, para o meu caso, que não sou uma pessoa grande, nem minha filha, 12 centímetros de elástico, tá? Lembrando que, se for para vocês fazerem por encomenda, para um cliente que você não sabe o tamanho dele, coloca 15 centímetros de elástico. Se fica grande, ela faz lá um pontinho, dá um ajustezinho, tá? Eu utilizo sempre o elástico cirúrgico. Ele é, olha isso, ele é extremamente confortável, tá? Bom, então, agora, nos resta fazer a montagem da peça. Mas, antes disso, eu quero falar mais uma coisa. Eu escolhi, eu optei por fazer a máscara preta, para chegar no tom, para ser da mesma cor que o meu lenço, por ele ser preto. Se eu estivesse trabalhando com o lenço estampado, por exemplo, o ideal seria nós cortarmos um pedaço dele para fazer a máscara. Como eu não quis perder este acabamento aqui, e também não quis diminuir o tamanho do meu lenço, por isso, eu estou fazendo com o tecido similar, tá? Um preto também. Se for o caso de cortar, para fazer com o tecido do próprio lenço, o que vocês vão fazer? É que esse lenço que eu estou demonstrando, ele tem esse efeito, então, ele encolhe um pouco. Mas, se for um lenço de tecido plano, sem essas foguinhas, vocês virão aqui na lateral. Mede o tanto que vocês vão precisar para fazer a máscara. E corta toda a lateral do lenço, tá? Então, vocês vão diminuir a lateral, o tamanho equivalente, a largura equivalente para se fazer a máscara. E depois, vocês vão precisar passar uma barra de acabamento aqui, porque senão vai desfiar todinha, tá? Eu já deixei marcado aqui, olha, o meio, que vai ser onde nós vamos colocar a máscara, tá? Então, eu vou reservar e nós iremos, então, fazer a montagem dela, tá? Agora, nós vamos precisar unir duas partes. Agora, nós vamos unir esta parte... Nesta outra aqui. Então, olha, nós vamos unir as duas costuras. E vou colocar aqui um alfinete... Para que case direitinho, tá? Nós vamos fechar toda essa peça já encaixando aqui o meu elástico. Então, eu venho com uma costurinha aqui, viro e já encaixo o elástico aqui. Vejam só. Para eu colocar aqui o elástico, eu preciso respeitar aproximadamente um centímetro aqui. Quando eu vir com a costura do lado de cá, eu preciso também deixar um espaço de aproximadamente um centímetro, que é a largura da costura, tá? A parte do nariz, a parte superior da nossa máscara, eu vou passar uma costura mais larga que um pé de máquina. Por quê? É onde nós vamos encaixar o nosso ajuste nasal. Venho com a costura até aqui o meio, dou uma viradinha e faço o outro lado. Vou agora encaixar o elástico. Já fechei toda a peça. Vou agora dar um pique bem neste cantinho aqui. E outro pique... Aqui. Nós vamos virar essa peça. Antes de virar, eu preciso colocar aqui o encaixe do ajuste nasal. Eu vou colocar uma linha branca para que vocês enxerguem direitinho como eu faço, tá? Eu passei uma costura com linha branca para facilitar a visualização, tá? Então, agora, nós vamos preparar o tubo onde vai passar o meu ajuste, o meu araminho. Eu dobrei a peça ao meio e eu vou marcar aqui seis centímetros. Do 40 a 46, vou fazer aqui uma marquinha. Aqui, nós vamos fazer o encaixe. Eu vou iniciar uma costura exatamente aqui onde está riscado. E vou passar uma costura longe da primeira que eu passei. Eu já mostro... Como faço. Olha. Este lado de cá, eu fiz bem estreitinho. Aí, deixei aqui uma distância equivalente ou suficiente para eu colocar o meu ajuste nasal. Abro aqui a costura e eu vou introduzir o arame aqui, olha. Dentro, entre essas duas costurinhas. Olha, ele já chegou aqui no finalzinho, tá? Ele tá bem aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu fecho aqui. Tá vendo? Por quê? O arame, agora, ele está preso aqui. Ele não vai sair escapando. Eu vou dar uma refilada nessa pontinha aqui. Agora sim, nós vamos virar para o lado direito. Bom, nós vamos agora despontar toda essa peça para logo em seguida unirmos ao chale. Eu vou começar aqui embaixo fechando esta abertura com uma costura reta, só uma costura de segurança. Vamos fazer agora a parte onde tem o arame. E aí, gente, a máscara praticamente está pronta. Eu vou dar uma aparada aqui embaixo, porque eu não quero esse espaço aqui tão grande, tá? Então, eu vou dar só uma acertadinha. E agora, nós vamos unir esta peça no chale. Olha, eu já deixei ele marcado, o meio. Aqui está o meio da minha máscara. Eu vou unir o meio da máscara com o meio do chale, deixando uma margem de um pouco mais de meio centímetro de tecido do tecido da máscara, tá? Ou melhor, do tecido do chale. Vou colocar aqui um alfinete. Vou colocar outro. Olha, eu coloquei vários alfinetes pra facilitar. Vou passar agora aqui uma costura. unindo essas duas peças. Vejam só. Eu uni a minha máscara no meu chale. Esta parte que eu deixei sobrando, esse meio centímetro, o que nós vamos fazer? Eu vou virá-lo em cima da barra, do finalzinho da máscara, pra fazer o acabamento. E vou fazer aqui uma costura, como se fosse um viés. Tá? E eu vou colocar aqui um alfinete, só pra facilitar. Vou passar agora uma costura de fora a fora, dobrando o chale pra fazer o acabamento. Aqui está. Prontinho. Totalmente acabado, olha só. O legal dessa ideia é que quando passar todo esse período de quarentena e enfim, é só desmanchar essa costura, separa o chale da máscara e você continua usando o chale naturalmente, tá? Então, esta é a minha dica de hoje. Agora, nós vamos ver como ficou no rosto. Vamos lá? Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto